O grupo Escoteiros Ibicareígue, em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo, promovem de 18 de julho a 18 de agosto a exposição A Origem do Escotismo em Jaú, no Museu Municipal. A exposição faz parte das atividades do Festival de Inverno de 2019. A equipe da TV Local Jaú esteve na exposição e vai mostrar um pouco da história do escotismo em nosso município. A história do escotismo aqui na cidade é muito rica e antiga. Como nós podemos ver, ele começou com a Comissão Regional de Escoteiros, que a sede era no Rio de Janeiro e foi fundada aqui em Jaú em 1917. Em 1918, os escoteiros de Jaú, como eram chamados, eles participaram de um concurso no Rio de Janeiro e ganharam essa taça, que está tudo documentado aqui no jornal, está vendo, tem documentos históricos ali, entende? Então, isso é um motivo de muito orgulho, porque se o escotismo foi fundado mundialmente em 1907, chegou no Brasil em 1910 e em Jaú em 1917, há mais de 100 anos nós temos escoteiros em Jaú. Então, nós temos uma rica história, que começou aqui com o Álvaro Floré, que foi um grande incentivador do escotismo aqui na cidade, no CR30, como era chamado, a Comissão Regional de Escoteiros, que fazia parte da Associação Brasileira de Escoteiros. Em 1924, as associações se uniram e fundaram a União dos Escoteiros do Brasil. Depois do CR30, que ficou aqui em Jaú mais ou menos até os meados de 1945, por aí, na Segunda Guerra, o grupo, nós não temos um registro, mas ele parou. Não sei se por falta de gente, os jovens, na época, iam muito embora de Jaú, para cada lado, então parou o escotismo em Jaú. Ficou há tempo sem. Com o advento estadual, nós passamos a ter um decreto estadual que tornava o escotismo uma matéria opcional nas escolas. Então, aqui em Jaú formou-se o grupo escoteiro Álvaro Floré, em homenagem ao Álvaro Floré, que tem aqui algumas fotos. A gente não tem muitos registros do grupo escoteiro Álvaro Floré, mas tem uma foto de uma fanfarra, em 1954, dos escoteiros estilando. Temos aqui um escoteiro que participou do grupo escoteiro Álvaro Floré, a boina que era utilizada para eles. E esse grupo ficou, mais ou menos, pelo que a gente sabe, até 1957, 58. Ele não foi um grupo que durou muito, porque eles eram criados dentro da escola. Depois do grupo escoteiro Álvaro Floré, em 1962, em 1962, foi fundado o grupo escoteiro Comandante João Ribeiro de Barros. Ele teve alguns militares, na época que a Polícia Mirim começou em 1960, que era o seu Euclides Salviati, e teve um policial, Novaes, que fundou o escotismo aqui em Jaú, o Comandante João Ribeiro de Barros. Então, o Comandante João Ribeiro de Barros iniciou-se em 1961 e ficou aberto até 1978, porque as pessoas também foram saindo, acabou-se o grupo. Mas nós temos aqui um acervo pessoal de pessoas que participaram do grupo. Temos uma foto ali, que foi feita em frente à estátua do João Ribeiro de Barros. Quer conhecer mais da história do escotismo em nossa cidade? Vá até o Museu Municipal. A exposição ficará até o dia 18 de agosto. Prestigie!